Salve galera que está acompanhando o canal Thomas Hughes Brasil Olha aí ó, diretamente aqui da Cartoz, nosso primeiro apoiador há dois anos com o Jonas Jonas, conta aí que história é essa, tem clássico, tem contemporâneo, tem tudo aqui? É isso aí, acessório é pra quem gosta de carro, seja ele um carro novo, um carro antigo, a gente tem de tudo É só procurar a gente que a gente encontra no material pra vocês Só vem pra Cartoz, vem!